O hackeamento dos sistemas de Telegram, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, dos procuradores federais, especificamente do procurador Deltan Dallagnol e todos os procuradores que formavam a Força-Tarefa Lava Jato, da Justiça Federal e Ministério Público Federal. Não houve o hackeamento apenas dessas autoridades. Houve o hackeamento do Telegram do presidente da República, o hackeamento do deputado Eduardo Bolsonaro, confessado publicamente pelo hacker Walter Delgatti Neto, do telefone do vereador Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, o hackeamento do Telegram do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, onde ele chega a confessar que baixou um livro que tinha sido escrito pelo ministro Alexandre de Moraes e leu, inclusive, antes mesmo dos editores desse livro. Então ele hackeou a República Brasileira por inteiro. De acordo com as informações vazadas, entre aspas, na época, porque eu nunca acreditei nessa vaza jato, para mim sempre houve um consórcio criminoso envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Glyn Greenwald, que é um dos maiores criminosos que se tem hoje no Brasil. Imagine os senhores que por tudo se contesta o interesse político quando alguém faz uma declaração. Esse camarada é casado com um deputado federal que é do PSOL e um dos maiores e mais ácidos elementos a atacarem cotidianamente o presidente da República. Portanto, não é nem oposição. Chega a ser uma questão pessoal do marido do senhor Greenwald, que é o redator dessas matérias da vaza jato, que na verdade é um crime cometido contra a sociedade brasileira, contra a Constituição brasileira, e que infelizmente foi admitido pelos ministros do Supremo Tribunal, o senhor Lewandowski, o senhor Gilmar Mendes, e todos aqueles que até hoje têm dado aval a essa situação, inclusive a própria liberdade desse elemento, que confere entrevistas e muita gente pergunta qual é o paradeiro do Walter Delgatti Neto. O que é que ele está fazendo hoje? O Walter Delgatti Neto, numa resposta bem objetiva, hoje ele está se preparando para ser deputado estadual ou deputado federal pelo estado de São Paulo, mas já recebeu, inclusive, convite de vários partidos de esquerda, principalmente do PT, para ser candidato em outros estados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o partido esteja sofrendo algum tipo de baixa, porque o PT acredita piamente que o Walter Delgatti vai ser um puxador de votos. E realmente a gente observa que sim, ele está recebendo uma atenção muito grande da mídia, depois do crime praticado. Mas eu faço um questionamento aqui aos nobres espectadores e peço até o apoio de vocês para que esse vídeo chegue até as autoridades do Supremo Tribunal Federal, as autoridades da Câmara e do Congresso Nacional, e quem sabe até o próprio Presidente da República para reabrir esse debate. As autoridades do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, para reabrir esse debate. Vá marcando, tá? A quem você conhecer como juiz, como promotor federal, procurador federal, como autoridade do Supremo, para que a gente possa identificar por que que até o presente momento o hackeamento das outras autoridades não foi exposto. Realmente o interesse era detonar o combate à corrupção no Brasil, era detonar a Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Caso contrário, nós teríamos o hackeamento desses hackers de Araraquara. Nós tivemos o Luiz Molição, tivemos o Walter Delgatti Neto, tivemos aquele Eliezer, o Tiago Eliezer Martins Santos, inclusive um amigo do Tiago Eliezer, chegou a ameaçar este jornalista que vos fala pelo sistema do próprio YouTube e mensagens que foram enviadas posteriormente. Mas bem, pergunto, onde estão as gravações dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Por que que essas gravações não foram expostas ao público brasileiro do mesmo modo que outras gravações? Autoridades diversas, como governadores de estados, como o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Cifra, que eu não acredito que um hacker que se interessou pelas conversas do Deltan Dallagnol não tenha se interessado também pelas conversas do senhor Lula, pelas conversas do senhor Zé Dirceu e companhia ilimitada. Esse vídeo, portanto, tem essa finalidade de apresentar o questionamento a toda a sociedade brasileira e, em especial, aos ministros do Supremo, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao governo do senhor presidente Jair Bolsonaro. Por que que não há pressão para que as outras mensagens vazadas na episódica e criminosa vaza jato, entre aspas, não sejam igualmente colocadas em público? O Intercept, a Folha de São Paulo, a Revista Veja, Isto É, todas estão aí, a própria Rede Globo, para fazer a divulgação. Eu imagino, para fazer a divulgação. Mas, caso não haja interesse desses órgãos de comunicação, certamente, veículos alternativos aqui no YouTube ou em outras plataformas, sites de notícias independentes, poderão fazê-lo. Onde estão, repito, as gravações hackeadas junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso apenas para a gente trazer um pouco mais de luz sobre as recentes decisões que foram tomadas naquela alta corte da magistratura nacional. Ok? Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau. E aí E aí